e aquele painel ele vai ser responsável por distribuir de forma da melhor forma possível as minhas produções olá e seja muito bem-vindo eu sou o Mark e galera finalmente estou trazendo Little Big Workshop aqui no canal do The Machine, é um prazer ter vocês comigo galera esse jogo aqui para aqueles que não conhecem é um ótimo jogo tá em conta desde o primeiro momento que eu vi esse jogo eu tive vontade de trazer para o canal eu só não trouxe antes por falta de tempo mesmo mas finalmente está aqui tá vamos jogar um pouquinho quero mostrar para vocês como o jogo funciona se você já conhece o jogo deixe as dicas aí no comentário que vai ser bacana ler de vocês tá vamos começar uma nova jogatina aqui o nome da fábrica vai ser Wood Inc obviamente vamos começar a jogatina e vamos ver o que o jogo traz aqui para gente tá até onde eu entendo ele é um jogo bem bacana principalmente na parte de planejar o que você tem que construir porque a a construção dos itens a construção dos produtos ela é meio que feito em cadeia e você tem que encadear essa produção de uma forma da melhor forma possível para você obter mais lucro para você atender o mercado atendendo as demandas os pedidos e além do mais a a a ideia do jogo muito bacana nessa tem uma mesa ali tipo é my little big workshop justamente porque são coisas pequenas menos ali acontecendo tudo mais então bacana a infelizmente eu vou ter que começar no tutorial aqui galera vamos lá esse cara tá ligando para gente deixa eu aceitar aqui ele fala que ele quer uma encomenda tá mas para gente realizar encomenda dela a gente vai precisar na estação de carpintaria provavelmente eu vou usar duas estações de carpintaria tá provavelmente vou utilizar duas estações de carpintaria colocar aqui mesmo que estou quem a só que eu não consigo pedir ainda tem que seguir de fato o tutorial aqui por enquanto tá estação de carpintaria basicamente vários vários os processos vão acontecer aqui tá olha só não consigo pegar o sabendo então a gente vai jogar aqui o que seria o tutorial do jogo bem rapidinho então ele veio entregou a estação a estação foi montada perfeito agora vem a segunda parte tutorial ele vai recomendar esses bonecos esses gnomos aqui tá vendo então a primeira coisa que a gente tem que fazer é planejar isso aqui como planejo primeiro eu preciso do material básico que seria madeira ela vai vir de entrega de encomenda tá vendo quem tá vendo aqui deixa eu clicar e entendi nessas coisas aqui porque senão vai dar problema vamos clicar com o botão direito aqui eu vou linkar esse processo aqui tá isso aqui é um processo de montagem um processo enfim não exatamente montagem mas é algum processo que precisa de uma bancada tá e essa bancada aqui em particular precisa do carpinteiro então nós vamos fazer isso nós temos que entregar três vamos executar esse plano aqui deixar os caras fazerem tá então a uma coisa que faltou aqui galera eu tenho que montar uma parte de estoque aqui na minha loja tá eu gosto da ideia de ser aqui no fundo mas eu gosto de ideia da ideia de ser aqui na frente também para eles entregarem rápido eu acho que eu vou montar eu acho que eu vou colocar isso aqui nessa parte eu vou crescer isso para cá e até que eu consigo colocar colocar vou colocar uma menos só para ter um espaço para andar né estou perfeito então aquilo ali agora vai acontecer as entregas vão vir para cá e eles vão começar a fabricar nossos irmãos onde são os três irmãos minhas deixa eu mudar o nome disso aqui que eu não consigo consigo sim aqui vai ser de um de delivery one eu prefiro assim alfa é não alfa não ok ele tá montando ali os nossos irmãos e agora nós vamos pedir para para entregar esse nome é perfeito entregamos vamos ganhar dinheiro e experiência experiência da nossa fábrica tá aqui eu tenho todas as estatísticas por enquanto meus grãos ainda não estão custando grana tá mas daqui a pouco eles vão começar a custar os operadores aqui tá vendo depois eu posso montar especialista tudo mais são coisas nós vamos querer ter né ok o telefone está tocando de novo agora ele pediu uma uma coisa mais elaborada uma prateleira vamos aqui no planejamento do produto essa deixa eu colocar deixa eu clicar tudo entendi aqui essa prateleira é um pouco mais difícil de se fazer primeiro essa prateleira ele ele tá pedindo alguns atributos para ela o atributo de força tem um ponto de beleza que de estilo tá então ele quer pelo menos dois de força e pelo menos 10 de estilo o nosso atual ele vai de dois a quatro de durabilidade mas ele vai de seis a doze de estilo o requisito mínimo dele é que seja 10 né então nós queremos pelo menos 10 estilo falta estilo para isso aqui então a primeira coisa vamos fazer clicar com o botão direito aqui escolher outro item para que aumente o estilo desse dessa nossa prateleira tá então isso aqui aumentou o estilo máximo também de 10 a 12 então nós visamos o mínimo requerido aqui e agora nós podemos pedir o que a gente precisa aqui nós podemos utilizar dois tipos de madeira madeira clara e madeira escura cada um tem atributos diferentes tá vendo vamos com madeira clara mesmo perfeito e aqui também nós com madeira clara isso aqui já é o suficiente para a gente ter os atributos visados agora nós temos que linkar nossos um workshop esse aqui aqui esse aqui aqui esse aqui aqui e isso aqui eu vou precisar de uma bancada de montagem que eu ainda não tenho nós vamos construir nossa bancada de montagem uma casa de montagem é bem que o nome fala mesmo eu simplesmente vou conseguir colocar todos os itens vou conseguir montar cabe duas aqui cabe né eu acho que cabe e a picape colocar essa montagem aqui tá impedir a bancada de montagem enquanto isso nós vamos continuar planejando a nossa bancada aqui perfeito vamos executar esse plano e agora ele vai me habilitar para comprar duas bancadas de carpintaria porque eu não conseguiria isso aqui é demorar muito ser feito tá tá meus funcionários desmaiaram eles ficaram sem energia não clicar aqui entendi vou montar uma sala de recuperação para eles estão primeiramente vamos colocar um café aqui acho que eu gosto da ideia do café ser e e aqui embaixo perfeito e além do café eu gostaria de colocar uma mesa para que eles tomem café né então não faz muito sentido e que essa mesa pode ser aqui em cima ok essa mesa pode ser aqui em cima perfeito vamos pedir também perfeito vai ser uma boa grana com essa brincadeira mas o que eu acho que só aquilo ali já é o suficiente e deixar eles entregarem as coisas ali as coisas estão começando a acontecer nosso funcionário ainda tá sem energia ali por enquanto é isso perfeito entregar ali monta-se aqui também maravilhosos certo só suficiente certo mais itens na sala de descanso para aumentar a taxa de recuperação de ponto de interrupção então eu preciso de mais alguma coisa para aumentar essa taxa de recuperação aqui eu vou colocar aqui frescão de quatro mil não quero uma coisa barata a mesma que eu coloquei rádio rádio aqui então tá vamos colocar um rádio aqui o rádio é barato e colocar o rádio aqui o que seja espero que o rádio e o café seja o suficiente rádio café e mesa não precisa mais que isso né certo enquanto isso nosso amigo tá trabalhando isso aqui a música saindo esse rádio tinha impressão que tinha ok esse cara que ele tá se recuperando agora ele tem a sala de descanso aqui então se recupera mais rápido aqui do que simplesmente deitar no chão tá deixa eu ver se eu já consigo colocar com a bancada não tem que finalizar a entrada ok vamos simplesmente terminar isso aqui então galera e vamos entregar essas prateleiras que foram pedidas tá a próxima parte do tutorial eu tenho quase certeza que é a parte de se colocar mais uma bancada vamos ver ok pessoal agora estou finalizando a entrega dos produtos por algum motivo não consigo mover minha câmera meio bizarro meio bizarro um segundo galera ok pessoal é esse botão aqui que tá fazendo isso WTF ok agora sim agora sim pequeno conflito de teclas aqui que eu uso tá ok agora o caminhão tá vindo já pegou as mesas que nós tínhamos montado então perfeito agora está ligando de novo vamos clicar aqui vamos aceitar o pedido dele e agora ele nós estamos falando sobre o mercado mundial tá ele vai falar que esse produto aqui é um produto ruim porque requer plástico e tudo mais são mesas que eu não tenho então não seria uma boa pedir pedir ele para montar além disso a demanda dele que essa linha azul aqui está baixa o preço dele está mediano então definitivamente isso que não vale a pena só que em compensação esse produto aqui é um produto que requer só madeira e a demanda e o preço dele está subindo também então nós vamos aceitar nós vamos planejar esse produto aqui esse produto em particular ele pode ser feito com esses dois itens ele requer um pouco mais de força do que um pouco mais de estilo do que força então vamos com esse com essa com esse tipo de montagem aqui vamos linkar isso aqui com você você o tipo de madeira eu acho que isso aqui é o suficiente para 27 então nós temos os atributos finais necessários vamos linkar isso aqui com você vamos linkar isso aqui com a montagem e basicamente isso além disso nós precisamos fazer sete unidades aqui vamos executar essa produção isso aqui vai ser um pouco lento então por isso eu não consigo eu quero muito colocar outra mesa de carpintaria muito mesmo eu sou a organização de trabalho clicando o botão direito nela botão direito eu consigo ver essas coisas vamos entender isso aqui ele fala para colocar uma outra estação de montagem estou ok para mim vamos pedir ela perfeito e agora ele fala para eu dividir essa montagem aqui tá vendo nós vamos dividir ela ok e isso aqui nós vamos transferir para outra fila e além disso não precisar de mais um funcionário né nós temos três estações então são nós precisamos de três funcionários para que trabalhemos mais rápido aqui né ok o cara tá ligando o que você tá falando os gnomos agora eu preciso de mais gnomos perfeito então eu preciso de seis gnomos para serem entregues aqui eles basicamente já estavam planejados mas enfim vamos colocar aqui vamos executar esse contrato só que esse contrato em particular precisa de prioridade nós vamos subir ele na lista de prioridade aqui para que ele seja feito primeiro afinal de contas eles pirem em dois dias tá vendo temos que entregar ele primeiro então todo mundo para o que está fazendo venha fazer os gnomos e é isso nós precisamos de seis gnomos temos um pronto já dá para ver no estoque aqui é bem legal essa parte de desse esse zoom aqui que você consegue dar no jogo uma das coisas que eu ainda não aprendi galera que se alguém souber pode deixar nos comentários é como que eu compro mais terreno tá porque eu compro mais terreno eu confesso que eu ainda não não consegui fazer isso e quem os gnomos quase lá mais um nome só perfeito a estação começou a dar bug aqui da tio está vendo nós temos que consertar ela deixa eu clicar aqui antes que ela de problema e os gnomos estão prontos para ser entregues então vamos clicar em entrega vem um caminhão pega os gnomos né funcionários ajudam e agora vai perfeito ok deixa eu pausar aqui ele está falando para verificar a relação com meus clientes então eu tenho eu posso habilitar e posso ter vários tipos de clientes aqui tá vendo esse cliente aqui em particular ele está na metade que do conhecimento nível 1 eu não sei se isso aqui evolui tá mas ele fala aqui que quanto melhor a minha relação opção mais frequente ele vai fazer pedidos então ok aparentemente a melhor forma de ganhar dinheiro nesse jogo é atendendo o pedido desses caras mesmo perfeito acho que agora eu posso não ainda não posso eu tenho que concluir os dois projetos ok concluir esse projeto aqui e depois ele vai me deixar livre aí tem que vamos ver galera tá terminando isso aqui acho que tá demorando um pouco né perfeito pronto vamos abrir o mercado vamos entregar isso aqui e acho que tá lá tudo pronto aqui eu tenho minhas metas completadas acabamos de terminar o tutorial tá e aí eu tenho alguns pontos de pesquisa aqui tá vendo galera e se não me engano tá se não me engano estão me engano não na verdade eu gosto muito da ideia de ter um painel de produção tá vocês vão entender o porquê mas é aliás eu vou eu vou mostrar o porquê depois eu vou eu não vou clicar aqui ainda não não vou habilitar ele não eu não posso habilitar na verdade eu acho o ponto aqui tem que eu vou gastar o ponto ali para habilitar aquele painel já já nós vamos comprar um painel então agora nós estamos por conta própria certo se não me engano é ok isso que já foi isso aqui também já foi e agora nós podemos colocar o que nós quisermos aqui tá galera então a primeira coisa que eu vou fazer tá é procurar no mercado alguma coisa que vale a pena para gente entregar por exemplo a as prateleiras aqui ó ela não tá com histórico muito bom tá tá com muito bom isso que caiu um pouco mas provavelmente faz uma grana isso aqui em galera o 75 quem só quer 2 10 183 que foi 150 antes que requer 50 unidades que requer 45 é a demanda dessa que requer 20 que tá péssimo podendo fazer mesas quadradas que tá horrível 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 o forte está ok e mais requer madeira e metal nós não temos metal isso aqui é plástico 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 não nada disso tem algum desafio ainda não galera eu acho que é melhor e eu sinceramente acho que é melhor e aí e agora tá bem diferente quando eu joguei quando eu joguei que uma dessas mesas tava muito em alta e essa aqui não tá valendo a pena vamos fazer e eu tenho certeza vamos fazer alguma dessas mesas aqui de 210 tá vendo vamos planejar esse produto vou tentar entregar 10 desse produto acho que 10 ok a vamos clicar aqui vamos fazer de madeira mesmo isso aqui que é um pouco mais complexo a produção dela tá vendo madeira que nós vamos usar essa aqui essa madeira que nós vamos usar essa aqui nós temos exatamente o necessário vamos linkar as estações de trabalho olha só antes de completar isso aqui deixa eu voltar aqui eu vou colocar uma outra estação de não de montagem perdão de carpintaria porque dois dos processos nós temos que executar vão ser na carpintaria tá vendo olha só eu linkei uma aqui certo linkei uma aqui esse aqui vamos lá esse aqui está linkado aqui perfeito o próximo processo esse aqui ele também é em uma dessas vamos supor que eu link aqui também esse processo ele também é uma dessas vamos linkar aqui e o processo de montagem final é feito na essa bancada de montagem então eu tenho duas bancadas para três processos na carpintaria certo certo eu quero aqui fazer o que eu faço relativamente rápido é isso aqui embaixo a gente só a quantidade de horas eu acho na quantidade de peças que eu tenho que produzir a quantidade de vezes que eu tenho que fazer a montagem então isso aqui vou produzir 20 porque aqui eu corto ok 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 na verdade produzir dois mais em lote se você marca lotes aqui vai ser produzido cinco vezes produzir dez de uma vez pronto é isso vamos executar esse plano e aliás não vou executar tá porque eu quero mostrar como que o painel funciona para vocês viram que eu tive que linkar um desses negócios para cada cada um dos painéis certo isso aqui eu tive que linkar em uma das das montagens tudo mais certo vamos voltar aqui e agora eu vou construir aqui nossa o erisita a injeção não forja pequena e aqui nosso painel nosso painel de produção tá galera eu vou colocar ele de cá para enquanto tá só porque eu não tenho muito espaço vou colocar ele aqui perfeito e eu vou ter que esperar ele chegar vou ter que esperar ele chegar ah não eu já posso vincular esse painel eu vou vincular essa carpintaria e essa carpintaria certo então ele está vinculado esses dois é perfeito então quando eu clico nele ele está vinculado exatamente as duas carpintarias certo consigo vincular ele é só bancadas iguais certo então um painel para cada tipo de bancada certo perfeito ok então agora galera isso aqui ó essas coisas que são feitas na carpintaria ao invés de vincular aqui vincular aqui ó e aquele painel ele vai ser responsável por distribuir de forma da melhor forma possível as minhas produções certo então isso aqui galera coisa linda é uma coisa linda quando você tem vários processos em paralelo assim que ocupam o mesmo tipo de 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 bancada você pode simplesmente vincular o painel eu achei extremamente útil isso aqui é extremamente útil tá ok nossos materiais vão chegar assim que os materiais chegarem assim que meu painel foi montado ali e tal a gente vai conseguir começar a trabalhar nessas coisas tá a madeira já chegou tá faltando painel por favor entregue o painel agora meus caras vão começar a trabalhar certo perfeito nós vamos começar a montar essas prateleiras grandes o que é bem legal que é bem legal tomando um café ali tudo mais eu tenho que ficar de olho essas bancadas não estão estragando né sempre importante então as condições são boas a do o painel está um pouco pior mas olha só não tá dividindo as tarefas e nos do nas duas bancadas tá então até a mesma tarefa ela pode ser dividida nas duas bancadas então a executar tarefas por pelo painel é muito melhor do que fazer simplesmente sozinho o cara tá começando a montar as prateleiras aqui já tem uma entregue já tem uma pronta perdão ficou sem energia foi lá se recuperar mais rápido ali tudo mais eu poderia ter até mais um funcionário acho que não seria problema mas por enquanto tá ok eu quero completar isso aqui galera para entregar e daí eu vou encerrar o episódio depois dessa entrega mas eu quero muito saber de vocês se vocês querem ver mais sobre esse jogo aqui vocês se interessaram se você quer uma série se vocês não querem tá eu queria muito trazer esse jogo como eu disse lá no início já faz algum tempo que eu tô com ele em mãos só que eu de fato não tava conseguindo as soluções fazem você fazer ok tem alguma coisa obstruindo aqui acho que essa parte que tá um pouco obstruída né talvez eu devesse diminuir um pouquinho um pouquinho a obstrução eu acho deveria pelo menos eu desativar isso aqui as partilhas já estão quase todas prontas fiz 10 delas aqui a gente vai lucrar alguma grana espero eu é mais uma perfeita vamos abrir o mercado vamos entregar todas as 10 tá nós vamos ganhar mil e oitocentos de dinheiro com isso perfeito vou entregar nós poderemos agora ver se tem mais algum desafio aparentemente não tem podemos selecionar alguma algum outro produto para se fazer e aparentemente por enquanto é os produtos com com plástico tá indo muito bem bem né só que por enquanto nós não temos plástico 59 unidades uau e entregamos eles compraram até 50 unidades mas eu só fiz 10 está ok por isso que tá caindo por isso que tá subindo de patinho de borracha da vontade de fazer isso aqui talvez nós deveríamos ainda não ok galera galera é o seguinte eu vou encerrar o episódio aqui tá eu espero que vocês tenham gostado de verdade como sempre mais do que um prazer vocês comigo deixem nos comentários vocês querem mais episódios de little big workshop vai ser um prazer trazer isso para vocês tudo bem aquele abração do aka e até mais tchau tchau